O filme que ensinou o mundo Que... É preciso acreditar Ei, o que é que se passa aqui? Agora Pequeno boneco de madeira, acorda Torna-se realidade Posso mexer-me? Oh, olha pai, olha Como nunca antes visto Ah, já não era sem tempo Pela primeira vez Sou rapaz de verdade Zubim Em alta definição Temos de comemorar O grande É o único Pinóquio Pinóquio Seja em grande Pela primeira vez Numa edição especial de dois discos Em Disney Blu-ray e Disney DVD Música 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 A CIDADE NO BRASIL